É um orgulho para a empresa, o que muito nos envaidece, o setor do segmento de açúcar e etanol, é um segmento onde o Brasil é líder e a Copersucar é líder nesse segmento. O Brasil representa mais de 50% do açúcar do livre mercado, do trading mundial, e a Copersucar representa 10% do mercado internacional de açúcar. Então é uma empresa muito relevante e esse prêmio aqui coroa esse trabalho que a empresa vem fazendo em 3 anos em dobrar o seu volume de comercialização. A gente coloca metas muito agressivas de crescimento e esse prêmio coroa o atingimento dessas metas, tanto em termos de volume, como faturamento, como rentabilidade. Então esse prêmio é muito bem visto por toda a comunidade que cerca Copersucar, além dos funcionários, os usineiros que fazem parte dessa empresa, que são os acionistas dessa empresa, e os parceiros de negócio, sejam os parceiros logísticos e os clientes no exterior também, que reconhecem o Globo Rural como um organismo de relevância no mercado. Já tivemos 4 anos consecutivos sendo agraciados com o prêmio aqui da Globo Rural. É um motivo de ânimo para mostrar que o trabalho está sendo reconhecido e que o crescimento é sustentável. Então é muito animador receber um prêmio de uma revista tão renomada quanto o Globo Rural. Obrigado. 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 Obrigado.